Tráfego na rodovia Mogibertioga deve ser liberado ainda hoje. O Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, estima que isso deva acontecer até o final da tarde. As pistas estão bloqueadas desde quarta-feira à noite por causa da queda de uma barreira. A rodovia é a principal ligação entre a capital e o litoral norte de São Paulo. Cerca de 300 veículos passam por hora no local. Do alto da encosta, equipes da empresa responsável pela rodovia forçam a queda das pedras soltas. Máquinas fazem a limpeza da pista. O deslizamento aconteceu bem no meio do trecho de serra. Árvores, terra e uma pedra gigante deslizaram sobre a pista no sentido São Paulo. O asfalto chegou a levantar no ponto atingido pela pedra. Em 24 horas nós tivemos 88 milímetros de chuva para essa região. É uma chuva que vem em um período de 12, 13 horas e ela vem muito carregada. Chove-se muito em pouco período de espaço de tempo. Em março do ano passado, choveu aqui em Bertioga 360 milímetros. Já este ano, só até o dia 21, choveu quase o dobro, 600 milímetros. A região de serra, onde fica a rodovia, é sempre a mais afetada. Esse foi o segundo grande deslizamento de terra na rodovia Mogi Bertioga em pouco mais de um mês. Em fevereiro, a estrada ficou fechada durante 10 dias para a remoção de pedras e terra que caíram sobre a pista. Este geólogo explica que quando a estrada foi construída, há 35 anos, esses acidentes eram até mais comuns. Quando é identificado a ocorrência de um deslizamento, é feita uma nova obra de contenção no local onde esse deslizamento aconteceu. Mas é muito difícil identificar onde vão acontecer os novos deslizamentos. Então é muito complicado prever esse tipo de fenômeno. O tipo de solo, a inclinação da serra e principalmente a densa cobertura vegetal dificultam esse trabalho. Então é muito importante.